Não podes, amor, ir embora Porque já moravas aqui Bem antes de te encontrar Dentro do meu coração Vivias feliz Correndo em minhas veias Brilhando em meu olhar O que tu chamas de ateus O que tu chamas de ateus É o afã de estar À esquerda do meu peito A bombear o meu sangue A sorrir em meus olhos A tatuar-nos um flerte O que tu chamas de ateus Não é desfecho ou partida É sina de todo amor O ofício da partida Quando dizes ateus É outra quem vai embora Tu moras dentro de mim Pra sempre ficas aqui É outra quem vai embora Quando dizes adeus É outra quem vai embora Tu moras dentro de mim Pra sempre ficas aqui É outra quem vai embora Não podes, amor Ir embora Porque já moravas Aqui E O que tu chamas de ateus É outra quem vai embora É outra quem vai embora É outra quem vai embora A CIDADE NO BRASIL